Você não soube ser feliz, meu bem E agora vem me acusar Diz que eu fiz tudo só pensando em mim Mas foi melhor assim do que sofrer e nunca ser Eu fiz de tudo pra entender Mas já não cabe explicação Foi só o amor chegando ao fim Mas foi melhor assim do que sofrer e nunca ser feliz Deixa eu tentar voar mais uma vez Deixa eu seguir sozinho meu caminho e ser feliz Deixa eu tentar voar mais uma vez Deixa eu seguir sozinho meu caminho e ser feliz E aí Amém. Mas for melhor assim Do que sofrer e nunca ser feliz Deixa eu tentar voar mais uma vez Deixa eu seguir sozinho E ver o caminho e ser feliz E deixa eu tentar voar mais uma vez Deixa eu seguir sozinho E ver o caminho e ser feliz Obrigado